Meninos e meninas, bem-vindos de volta à super loucura 2004-2005 onde falamos da mais louca temporada futebolística que Portugal já protagonizou a nível de clubes. Parece que foi ontem, mas já faz 20 anos deste co-sale de emoções onde os três grandes não queriam, de jeito algum, ser campeões de acionais. Futebol de Bols, um projeto de Brás Ascensão. E vamos lá continuar a nossa viagem chamando um dos capitães desta hipopeia o famoso Miguel Ribeiro que anda a matar soldados de futebol profissional com a subida do seu albergo à segunda divisão. Welcome! Welcome Invicta há 19 anos, porque a gente ganhou na 34ª jornada há 19 anos e empatámos em Gaia com o Porto B, por isso... Não está a mão! Não está a mão! Um dado! Um dado, assim, por cima da mesa. Pá, sim, e acredito que a malta já estava aí nas redes e a fazer a bais fascinados. Onde é que está o resto? Onde é que está o resto da série? Está aqui! Está aqui! Estamos cá! Chegou! Tarde, mas chegamos! Aliás, este compasso de espera é devido ao acumular de rubricas e episódios que a gente tem feito. Sim! Tudo que já aconteceu até agora. Exatamente! E tu, qual figura de um deles? A Oi e o Big O! Foi! Além dos rescaldos da Champions que a gente fez até ao final, tivemos ainda o Euro 2024. Temos aí a vida no FM do Sr. Carlos Teixeira. É verdade! E esta rubrica tinha que parar até porque faz sentido agora que a temporada 2024-2025 começou há uma semana. Já estamos hoje, na data desta gravação, na segunda jornada. Portanto, faz tudo sentido a gente acabar esta rubrica, esta minissérie, nesta temporada. Lá está. Este hábito foi propositado. A gente vai aí admitir que sim. Exatamente! Sim! É, foi bom! Miguel, antes de a gente chamar o nosso narrador favorito, acho que tens recados para a malta. Adalto! Tenho, que é principalmente da malta, tenho de ver este vídeo até ao fim, porque não sabe o que é que vem aí. Sem ir de ver o 00, não sabe o que é que vem aí. E aproveitando para gostar, like, partilhar, ativar os sininhos todos, faça o que tiverem de fazer, mas a gente quer a aderência da audiência. Pois é. Por isso, como diria o outro, marquem o botão do lado. É isso que a gente está com fome. Nunca pensei dizer isto. A gente está com fome. Muita fome. É isto. Obrigado a atáguas por este bordão. Obrigado a atáguas por este bordão. Além do calor descomunal que eu estou aqui a acessar no meu estúdio, a gente ficamos na jornada 17, fazendo aqui um rewind à nossa minissérie. Ficamos na jornada 17. Segunda jornada do ano de 2005, onde os clubes, os três grandes, se reforçam aqui. Algumas entradas, algumas saídas, principalmente o campeão em título, o Futebol Clube do Porto. É um colossal aqui também terá referências. Eu vou começar pelo Porto. Aliás, vou começar a dizer a todos que assim vai tudo a EIT para a gente começar aqui a nossa jornada. Entra na equipa do Porto, Cláudio Pitbull. Ibsen. Olha. O outro. Léo Bonfim, ou Leonardo Bonfim. Léo Lima, que veio do Marítimo. E o Leandro, lateral esquerdo, que veio do Cruzeiro de Belo Horizonte. Saídas. Derley vai para a Rússia, para o Dinamo de Moscou. E o Carlos Alberto regressa ao Brasil para ir para o Corinthians. Porque o menino estava a seado, estava a jogar para o Quinta, preferiu ir para o Brasil. Vai-se lá saber. Exatamente. Ele é, ele é, chega a ser campeão pelo Corinthians. Já o Benfica. Uma das peças-chaves, talismã. Spoiler alert. O Benfica ganha este campeonato. As pessoas são capazes de não saber. É verdade. No Nacis, vai para a Luz, trocando assim o Vitória Sport Club. Já vai buscar Deli Vazic, uma das promessas do futebol sérvio. E André Luiz, um fese central que deve ter jogado muito. Vinha do Santos. Do Santos, mas do Benfica no calção assim tanto. Mas era uma das entradas para este Benfica. Já as saídas, sai Argel. Depois de ter tentado beijar Trapatónia à força. É verdade. É corrido. Saudades desse momento. É corrido. E o Zólvic, já não me lembrava disto, relembraste-me isto em off. O Zólvic acaba a carreira a meio desta temporada. E também por aí a entrada do Nuno Nacis. Exato. É um bocado por algumas coisas para compensar as outras. Também sabe o que já é o Argel, como tu disseste, e entra o André Luiz. Exato. Foi uma época que mais ou menos saiu Malta na mesma quantidade que entrou. Depois também vais ao Sporting e vais ver que os que saíram eram mesmo, mesmo, mesmo muito pouco utilizados. E os que até tinham algum jogo, depois só entrou um ponta-de-lança. Por isso não saíram magotes de gente, tem que entrar magotes de gente. Pronto. E é aqui também que aparece aquela grande fornada de gente na liga toda e pode ir a Moscou. Exatamente. E já que falas nisso, o Sporting, uma das saídas de Oudani que vai poder ir a Moscou. O Tinga regressa ao Brasil, para o Internacional de Porto Alegre. Ele que depois dá o salto para a Bundesliga. Atenção. Foi um jogador que não vingou em Portugal. Diz-me. Um Poborossiado de Dortmund. Sim, um Poborossiado de Dortmund, exatamente. Ele que não esteve muito bem. Eu já não me recordo se foi uma questão individual ou próprio do Sporting. Eu sei que o Tinga não se adaptou muito bem aqui à Liga Tuga. E o Dani não tinha espaço neste Sporting. Ele bem tentou. Tinha regressado ao Marítimo, depois de uma grande época. Mas não teve espaço. E então dá o salto. O grande salto da carreira, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu à carreira dele. Ter ido para a Liga Russa. E ainda perdes, por exemplo, para o Dinamo de Moscou. Só para complementar. O Freixo deixa ao Boa Vista. Boa. O lateral direito, o meio campista, ele era um polivalente. Vai também. E depois, a partir daí, não sei se foi nessa janela, mas sei que nas próximas há uma leva de Portugueses para lá. O Manich vai para o Dinamo de Moscou. O Costinha. O Seitarides também vai para lá. Enfim. Sim, sim, sim. Muitos, 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 muitos deles vão para o Dinamo de Moscou. O Sporting, só para concluir aqui, contratam o Mota, como tu falaste, contratam ponta-de-lança. Que, honestamente, na última vez que a gente gravou, eu acho que contabilizamos seis pontas-de-lança neste Sporting. Eu acho que nos estou a me ouvir. Tenho ideia que sim. Eu tenho ideia que sim. Que tem uma coisa louca. Uma coisa louca. E estava aqui a ver o Mota veio e teve o impacto direto de zero gol. Fantástico. Em três jogos. Lindo. Só lembrar aqui, Liatza na cabeça, Sapinto. Do Alá. Do Alá. Jogava também na frente. Temos o Pinilha. Verdade. Mais. Está aqui a faltar mais alguém. Está-te a faltar. Deixa-me pensar. Aqui com o apoio da Cábulo. Havia também o Paulo Sérgio, mas esse, claro, nunca jogou. Tinhas o Nicolai, que voltou de lesão. Nicolai. Isso mesmo. E não tinhas mais ninguém. Já disseste para todos. Sim, sim. Dizeste todos, sim. Para quê? Para quê, tanto? Avançados havia. Avançados havia. Mas eles foram importantes. Muitos deles foram importantes. Se não todos foram importantes. O Dualá faz a melhor época da carreira dele. Sim. O Dualá, que vinha de Leiria, esteve muito bem. Estamos a falar do Sapinto, que faz uma época brutal, que vinha de lesão. Faz muitos golpes. Sim, sim, sim. O Lietzan, já sabemos que foi o melhor marcador desse campeonato. Desse campeonato. O Nicolai, que é uma figura amada pelos Sportingistas. As passas, depois de recuperar a lesão, também joga. Enfim, o Pinilha, que era uma promessa chilena. Chega ao Sporting, eu acho que mais com status de jogador profissional de futebol bonito. Marcam os atriques. Não sei se foi nessa temporada que marcam o atrique ao Braga. Eu já não me recordo. Sim, porque o Pinilha acho que faz 5 golos na época toda no campeonato e 3 são em Braga. Não é assim uma figura preponderante. Ele que depois dá o salto, não sei se é seguido, mas vai para Itália e é aí que ele tem, se calhar, a melhor fase da carreira. Não propriamente no Sporting. E dito isto, acho que, Gabriel Alves, podes entrar. Vamos começar aqui a nossa etapa. Ora, aqui está a classificação. Enquanto eu ponho isto a funcionar para mim. E antes de pôres, dá aqui alguns pontos interessantes. O Boa Vista está em 5º. O Boa Vista ia acabar o campeonato fora da Europa. O Sporting ia trocar com o Benfica. O Vitória de Guimarães, que não está ali, o Vitória se pôr o clube, vai trepar até ao 5º lugar. O Vitória perde o Nuno Assis e faz muito mais ponto do que com o Nuno Assis. O Rioave mantém-se. O Setúbal, se talvez, recai para o 8º. Cai para o 8º, não. Acaba a época em décimo. O Leiria, que tem uma 2ª parte da época desastrosa, não deixou que não calhou. Pode passar, entretanto, à 2ª metade. Exatamente. Então, aqui o compasso de espera. O Boa Vista, que ainda tinha o Jair Pacheco. Rivaldo Carlos Brito. União de Leiria do meu querido e sub-vizinho. O Boa Vista. Vítor Pontes. O Boa Vista viria a acabar em 6º. E na altura, o 6º lugar, não dá para o Euro. Agora, paraste aí. O Nacional é outro que também vem tombar cá mais para baixo. O Bonenses, mais ou menos, mantém-se aceitável. Juntamente com o Gil Vicente. Acho que o Gil Vicente também não troca muita posição. Talvez só suba uma. O Bernier Fiel acabou a ser a grande surpresa da Liga. No sentido em que, à exceção dos primeiros 5, foi a equipa que mais ganhou. O Bernier Fiel, que se eu não me engano, ganha a Alvalade 2 a 0. Só de frisar aqui que, não falamos aqui, o Vitória de Setúbal tem como treinador José Conceiro, que dá o salto. Não sei se não é, já na próxima jornada que podemos ver, que ele é o novo treinador do Futebol Clube do Porto. E aqui o Belenenses, que é treinado pelo... Hoje, treinador do Braga. Treinador do Braga, lembra-me aqui que deu uma quima branca. Carlos Carvalhal. Carlos Carvalhal, obrigado, deu uma quima branca. E que estava a fazer até uma época bem interessante com Mayong. Mayong? Ou Anxue? Sim, com Mayong. Mayong. Eu acho que era o Mayong que... Não, o Mayong só aparece em 5, 6. Acho que é com Anxue ainda. Anxue, sei que era um destes. Perdoem-me, porque já faz algum tempo. Sim, com Anxue. Anxue, a crama das figuras destes de Belenenses. Além do Neco, o famoso número 10 loirinho. Sim, ainda vais ter aí outro ponto, que é a Académica. Boa. Está aí em 18º lugar, vai acabar o campeonato em 14º. Acho que teve salvo erro, 14 jogos sem perder. Desde a chegada do Nelo Vingada, foi virar ao contrário. Moreirense e o Beira Mar já ali andavam, na zona descida. E o Estoril viria a juntar-se aí. Exato. O feito aqui do Beira Mar, eu acho que a gente já falou nos 3 últimos episódios, que o Beira Mar estava neste campeonato só para ganhar o banheiro. E para roubar o ponto aos grandes. Pois. Para roubar o ponto aos grandes. Sim. Agora lembro disso. E então, segunda volta, nem de propósito. Vamos a isto. Olha, nem de propósito. Toma lá. Acho que é a partir desta derrota, que a Académica encaixa 14º jogo sem perder. A vitória para Garense foi reforçada aos 89 minutos, com o segundo golo marcado por João Alves, uma excelente meia distância, o que patenteava a forte rigoridade da equipa de minhota na competição. Estás a ver em Cragrandes? Estou sim, senhor. Ok. É que está a Mayong fazer parte da vitória setubil. Exatamente. Bruno Ribeiro aumentou a vantagem para 2-0. Bruno Ribeiro, esse canhote, viria a treinar o clube do ano mais tarde. Bruno Moraes estava emprestado pelo Porto. Exatamente. Foi uma boa época. Diga-se de passagem, já teve muitas zacas no clube. Ele era muito lutado tecnicamente, realmente foi as lesões que o estragaram. Não que ele fosse um... Não que ele fosse um... Ou que ele fosse a ser um super sumo, mas... Ele tinha muito acolher ao poder... Era um Ivan Nilsson daquele tempo, vá. Sim, e lá está, ele teve muitas acolhas antes de ter dado um jogador diferente. Aí está um gol do Levzi. Não, eu vou ter que voltar atrás porque este gol do Sapinto merece ser visto novamente. Aliás, estes dois grandes golos, olha para isto. Sim, sim senhora, o Sapinto voltava em grande. O Ricardo Costa que estava a aparecer, faz o gol e estava a aparecer, era bem novinho. Era a terceira época do Porto, pelo menos já mais alto nível, ele começa com Mourinho em 2002, 2003. Nunca é um titulado indiscutível. Nesta época previa-se que ele pudesse ter mais minutos, mas era um jogador polivalente. Ele jogou muito tempo à esquerda, central. À direita também algumas vezes. É um jogador de Manoel, sim. Era mais valente. Se calhar um dos problemas dele era a polivalência. Sim. Aqui cumpria-se um ano, mais ou menos, de aproximadamente um ano de falecimento do Péer. Exatamente. O saudoso Péer. Só que o jogo de, digamos assim, de homenagem também não correu bem. Este está no Nacis na bancada, a ver a poder equipe. A nova Coplus encarnada. Pois não, não correu lá muito bem. Não. Tanque Silva, esse avançado, cacha divisão e depois foi jogar muita bola para a Argentina. Fez muitos gols. Ele fazia visual. E falou que tu ainda viria para a Itália, salvo. O resto que ainda veio para a Fiorendina e falava-se de outros destinos. A defesa encarnada aqui é de Rambuco? Sim. Claramente. Santiago Silva, Tanque Silva. Rapaz, é pena. Um clube desta grandeza aonde é que ele anda hoje em dia. Sem estado. Porque eu não considero municipal o estado do Beira Mar. É verdade. O estado do Beira Mar. Sim, nem o próprio Beira Mar deve considerar. Exato. O tempo que viria a Dar, por razão, a Giovanni entrará para Dar. Aliás, é até o Luzão. Sim. Sim, porque com esta conjugação de todos os resultados, o Benfica que ia para quinta. Exatamente. O Jorginho, que gostava muito de marcar uma lase para o Sporting. Gano de Jorginho e aquele que na época seguinte vai para o Porto. Sim, ser peça-chave de quadriano. Teve muito minuto e foi figura essencial numa vitória do Porto em Alvalade. Sim, sim, sim. Em Alvalade ou no Dragão? Agora não me recordo. Mas foi o jogo do título e o Jorginho foi o autor do gol. E aqui a despedida do Vítor Fernandes. A sentença de morte de Vítor Fernandes. Foi um jogo horrível. Eu recordo-me disto. Horrível. A esta entrada do Nenho também, digo-te uma coisa. Sim. Já não se vê muito disto. Estamos a ver o Porto e puxando um bocadinho a K7 atrás para se ter ideia. O Vitória e o Revolto do Setúbal subiu divisão com o Mayong e o Jorginho. Não apareceram na primeira liga. Eles vieram da segunda. O Mayong tentava mais tempo. Foi uma coisa. Aqui mais uma casa do Vítor Bahia que deu bastante durante o campeonato. Sim. Muito abaixo o Vítor Bahia nesta época. Sim, muito. Cariço, se quiseres em algum momento que eu paro o vídeo, estás a voltar. Ok. Este seria o primeiro de dois jogos do Benfica fora. Fora. Porque seria o jogo muito mais à frente do Estoril no Algarve. E seria este com o Moreirense. Não em Moreira de Corne. Mas no domingo. É que foi o primeiro jogo no seu palco de Nuno Assis pelo Benfica. Sim. E com grande estreia. Sim, sim, sim. Belíssima estreia. Nuno Assis estreou-se de Encarnado. Recurso do Benfica em Janeiro. Simão serviu Nuno Gomes para o primeiro golo da partida aos 9 minutos da primeira parte. Aqui é o novo corte de cabelo do Sr. Simão Severoso. Sim, rapidinho. Confesso que estou a fazer este corte. Em homenagem ao Simão Severoso. Confesso. Estive quase. Não é mentira. Estive quase. Ai senhor. E aqui está o golo inaugural do Nuno Assis pelos Encarnados. Sim. Eu realço aqui. Vai dar aqui a repetição. Espero eu. A movimentação do Nuno Gomes. Que soube ver no ar que estava ali um rapaz de vermelho sozinho. Exatamente. Há algo que a gente repeteu no... Acho que foi até mesmo no terceiro episódio desta minissérie. Em que o Nuno Assis era muito mais do que um avançado do golo. Sim. O Nuno Gomes. Sim, sim, sim. O Nuno Gomes trazia muitas coisas. Sim. Eu falei no Nuno Assis. Não eram só golos. Se eu falei no Nuno Assis eu quis influenciar o Nuno Gomes. No Nuno Gomes. Aqui Kim desde o Restelo já era titular no Benfica. Aqui tínhamos Derby do Minho. Aqui tem o Nuno Gomes. 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 Se o próprio Gabriel Agos chama isto frame. Nós também. Aqui estamos nós para contradiar. Eu agora nem mais. Primeiro jogo do Conceiro no Foco do Porto. É verdade, já que o Conceiro deixava o golquinho e ia para o Dragão. Estaria a Senna Moreira, perto. Que é para não demorar muito tempo do bom venho ao Dragão. Vai dar que a repeteção deste grande golo do Bozingua. Sim, sim, sim. Não aparece aqui a repetição, mas era um bom golo. Quaresma, saudades do Quaresma. Os três golos são dois pontos na primeira parte. Jorge Nuno vindo da Agosta, quando era novo, também. E aqui era a presença habitual, muitas vezes, principalmente nos jogos fora, no banco adversário, na equipa técnica do Porto. Sim. O José Conceiro fez praticamente todas as posições possíveis e imaginárias no futebol português. Ainda só não foi o presidente da federação. Ainda. Aqui um tombo gigante, o Sporting e o José Peseiro. Como verdade, este marido era muito bom. O marido sempre teve as interessantes. No bom velho Caldeirão. Tempo que havia dinheiro na Madeira. É verdade. Não, não é segredo. O Estado investia forte e bem nos clubes da Madeira. Era acionista da Estado e havia dinheiro a rodos. Passando o exagero, mas era quase como se fosse em clubes. Depois, devido às substâncias do Dubai, do Qatar, clubes do Estado, havia muito dinheiro nos clubes da Madeira. Vimos aqui o menino Manuel Fernandes, na sua época de treino profissional. Aliás, eu recomendo vivamente o Benfica independente. As épocas que eles fazem do botebol encarnado completas e aparece muito, muito Simão Saburoso. E acho que os benfiquistas mais novos que não tiveram a oportunidade de ver, e não só benfiquistas, porque eu volto e meia revejo épocas desse Benfica. Não só aquelas que eles perderam, mas esta inclusive, desta temporada, havia muito Simão Saburoso e as pessoas não... Acho que os benfiquistas, em geral, não dão o valor que o Simão merece. Olha, pode parar aí, e podemos até estudar algumas notas nisso, que é... 1. Trapadoria tinha razão, já vai em segundo lugar. 2. Sim, o Simão não era uma peça fundamental. O Simão era quase o Benfica inteiro. Porque eu lembro-me perfeitamente que quando o Simão não jogava, ai, 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 ui, 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 o que é que vai ser? Um dos últimos jogos que eu me lembro, do Benfica sem Simão, com o Simão no plantel, se não me engano, foi um jogo em casa com o Boa Vista, que foi das coisas mais miseráveis que eu já vi na minha vida a nível de futebol. Mas acho que eu sei qual é o jogo que estás a falar. Não, não é com o Boa Vista. Mentira, é com o Bolonenses. Foi um problema, toda a gente dizia, ai, sei o Simão. Ai, agora, sei o Simão. E eu estou só aqui a ver, e o Simão fez os 34 jogos do campeonato e mais 4 na taça. E 10 na Europa. O Simão jogou quase os jogos todos. Praticamente. E na altura o Simão foi caríssimo. O Benfica foi comprar o Simão por 16 milhões, 15 milhões. Roubando ao Sporting. Roubando, entre aspas, que eu já vi fora dessa polémica toda, mas o Sporting, que tanto queria o Simão, mas ao mesmo tempo também não tinha condições de ir buscá-lo. Sim. Acho que as pessoas, acho que não estarei a mentir se tivesse o Simão na altura. Se fosse hoje, gostaria para ir 50 milhões ao Benfica. 40, 50 milhões. Não sei se estás a exagerar um bocadinho. Tendo em conta, é época. Em comparação, se calhar era mais caro com o Coctu. O Coctu custou 30 milhões. Até porque o futebol português hoje tem muito mais dinheiro. Sim, sim, sim. Tem muito mais dinheiro, muito mais visibilidade, muito mais publicidade. E os orçamentos desta altura, o Benfica jogava com 10, 15 milhões ao ano. O Sporting com 15, 20 milhões ao ano. Ir buscar alguém de 16, hoje o Benfica terá um orçamento na casa de uns 80, para dar 30 pelo Coctu. A proporção é muito diferente, descontando depois a inflação. Já podem ter uma ideia daquilo que custou aos cofres encarnados. Numa altura que o Benfica estava-se a estruturar de uma quase falência. A saída do Vale Azevedo, a entrada do Vilarinho, depois entrou o Luís Filipe Vieira. Exatamente, o Luís Filipe Vieira que fazia parte desse mandato do Vilarinho e depois se candidata, faz a transição. A insericência do Vilarinho é a continuidade dessa lista, vá. E o Benfica estava a levantar-se daquilo que a gente hoje conhece. E o Simão era a Filipe Vieira, durante anos, 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 anos. E acho que não se dá o devido valor. Eu agora, se calhar não, estou a fazer confusão do Benfica Independiente e do Benfica Fian. Eu não sei qual é a plataforma que está a despojar, as épocas todas que eles analisam, jornada a jornada, os golos do Benfica. Atenção, golos do Benfica. E eles falam isso muita vez. O Benfica não dá, e os benfiquistas se calhar não dão o devido valor àquilo que o Simão foi naquelas épocas. Era o abundo de família. Eu marcava golos. O Simão marcava, assistia, de longe, de perto, livre. Bolas paradas era impressionante. Um dos melhores marcadores de bolas paradas do nosso campeonato. E a gente não dá valor a isso, hoje em dia, nem sequer é referenciado. É verdade. E eu atrevo-me a dizer quem é o melhor marcador, ou um dos melhores marcadores de bolas paradas, atualmente, no nosso Tugão. Consegues me identificar um? Eu não consigo. Pá, haverá alguns que efetivamente são bons, mas acho que... Com esta eficácia do Simão. Se fôssemos a comparar, o Simão se calhar picava à frente a um estudo. Eu diria que em 5 livros diretos, o Simão, 3, metias lá dentro. 3, 4, metias lá dentro. Eu já não digo lá dentro, mas dos 5, 4 eram enquadrados com a baliza, que é o principal tratista. É a principal. Por isso, sim. Impressionante. Bem, seguimos. Vamos lá. É lá, uma goleada aqui dos Sportingistas. Que não foram poucas durante a época. Sim, sim, sim. Levezinho, mais uma vez. Contra o Rioave de Carlos Brito. Carlos Brito. A bater o Espanhol Mora. Oi, Plobera. Este Sportingista era de lua, mas quando estava indo assim, me dava gosto. Era. Sim, sim, sim. Era muito fácil do Sporting a correr bem. Correr muito bem. Bem. Ricardo. Figura mal amada. O Guilhiano, hoje dirigente do Sporting. Que são espanhóis. Mais um deslize daqui para o Porto Ista. Olha, Luís Fabiano. Já tinha o seu treinador novo. É verdade. Luís Fabiano, não era? Luís Fabiano, que estava aqui no estado pelo Porto. Eu acho que era. Não, Luís Fabiano sobe na época seguinte. Mas para lá, vamos já tirar as temas. Espera lá que vamos já tirar as temas. É neste tema. Não era o Ibsen. Não, não, não. Aquilo era o Luís Fabiano. Agora vou voltar atrás. Não pode ser. O Luís Fabiano não veio neste ano. Não, velho. Bem, vou consultar aqui. O Ibsen jogou. Não é o Luís Fabiano. Não pode ser. Agora vou ficar nesta. Olha, Marque Pereira. Conheci de campeão europeu. O Benfica também a tropeçar aqui a Embraga. É verdade. Mais um tropeço de trapa a Tony. Benfica em espírito grupo. Trapa a Tony com mais outro teste forte. Nuno Gomes, arma para um jogo importante. A pedida de vitragem à altura. Tinha a voltar à pedreira, de onde tinha sido na época anterior. Nesta época, quando veio o titular do Braga. Ora, aí está. Mais um do Simão. Não foi a 5 quadrado, mas foi para pouco. Eu não sei se a gente referenciou isso em episódios anteriores, mas ter o trapa a Tony com o Ica é a mesma coisa que ter a Charlotte a treinar aqui em Portugal. Nos dias de hoje. Sim. Olha, era exatamente esta a comparação que eu ia fazer. Sim. Um homem multicampeão, campeão europeu, campeão em vários países, ganhou taças, campeonatos, competições europeias, tinha ganho, tudo o que havia para ganhar. O Carlos Carvalhal, que não era nu. Só que tinha mais cabelo também, parece que estava aí. Sim, sim, sim. Não mudou nada. O ministro, a melhor sopinha, que ele era determinante nestas bolas paradas também. É verdade. Era muito forte. Sporting. Lá está, depois de ter dado 5. Vai empatar a Leiria. Sim. É o que tu disseste, era um Sporting de lua. Era mesmo pancado. E pelos vistos, e já não me lembrava deste jogo, pelos vistos, o Leiria não ganhou porque não calhou. Elton, olha, um grande Elton. E atenção que acabamos de ver aqui, o Carlos Martins. Elton não analisa. Elton não analisa. É verdade. Não percebe esta imagem, não sei qual é o intuito, um dia o José Buseiro explicará. Também não. Mais uma vez, Soneca, a mulher, a Spina. Os águias, por favor. Ser uma boa casa. Os 30 mil, já era, uau. E quando era 40 mil, eu já me lembro que os jornais já diziam que era grande enchente e coisas do género. O pessoal benficista quer recorrente ir aos tados. Falta, por exemplo, que o João do Fever Pitch fala muita vez isso. Muita vez. É que não tem nada a ver. Vamos para a nossa última jornada deste episódio. Por hoje, sim. Olha só a dose da anelinha, coitada, já faleceu. É verdade. Uma oferta aqui. Em estado, baliza aberta. Venda, que era super perigoso. Ele que depois vai para o Sporting, mas não se adapta. Não corre lá muito bem essa diferença. E volta para o Braga, que o primeiro jogo é contra o Sporting e faz dois golos. Que é um golo também do João Alves, que eu adorava este gajo. Por mais, ele depois vai para o Sporting também não rende na equipa lisboeta, mas quando regressa ao Minho, para representar o rival do Braga, o Vitória Sporting faz grandes épocas. Sim. Aqui, mais uma goleada, 4x0. E o Hugo, já nem me lembrava do Hugo. O central que ainda jogou muito tempo no Grammar. Era o Hugo. Foi o Hugo ou o Nicolai que marcou o golo? Eu acho que foi o Nicolai. Não, mas nos festejos estava o Hugo. Ah, estava o Hugo, sim. Sim, sim. Sim, sim. E o clássico. O clássico, é verdade. Há, teve alguma polémica e vamos ver se Gabriel Alves fala disso. O José Cruzeiro, teria também a intenção do seu primeiro futebol contra o Porto Benfica. Bahia foi o guarda-redes por trabalho para o Benfica, que entrou muito forte e luta perdida. Um jogo interno, interessante. Com os dois guarda-redes a serem chamados, a intervir com a satisfação de ambas as equipas em procurarem ganhar a partida, o baixo Tedrosinho. José Cruzeiro, ansiado, purificasse e atacante por uma vitória do Foco, o Porto Diego, que apoia-se. A segunda parte, McCarty, à procura do gol, com o Brick, pé esquerdo, bala ao lado. Ei, Benny McCarty, o excel disto. Lembrava-me que este jogo tinha tido muitas, muitas, muitas oportunidades de parte a parte. Mais uma saída completamente desparatada do Vítor Bahia. Do Vítor. É bom para a coletânea. Dois golos que, se não me engano, surgem na segunda parte. Passa-te no valente. E aqui este golo, aqui este golo, tu viras o Vítor Bahia para, e ele no fim veio dizer que tinha havido um apito, que julgava que o árbitro tinha parado o jogo. O jogo, houve um apito que veio da bancada. Houve um apito que veio da bancada. Houve um apito que veio da bancada. Também foi um jogo com muitas oportunidades. Este jogo, não foi bom, não foi bom. Pelos vistos para o Benfica foi, mas estão muito mais satisfeitos que nós. Mas para nós não, foi um mau resultado ter empurrado o Benfica. Só, o Benfica jogou muito bem, salve-lhe parabéns. Ficou assim, foi um resultado que queremos, queremos a vitória, 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 o Benfica e o Benfica. Valtinha, é isto. Ficamos por aqui, estamos a caminhar para o final desta série. Eu prevejo mais dois episódios até terminarmos esta minissérie. Sim, vale o nome, por nada. Esta minissérie. Porventura, eu vou estender isto a uns extras. Vamos ver como é que isto corre, mas jornada a jornada, acho que mais dois episódios. A gente termina isto. Sim, porque a malta pode estar aí à espera, fervorosamente. Pode, pode, pode. Por. Miguel, agradecido mais uma vez, a gente esbarra-se por aí. Para essa, relembrar que a malta tem que fazer o like e subscrever. E seguir-nos no Twitter e no Instagram. Ele tem toda a razão. No X, no X. É, para sermos mais contemporâneos. É verdade, ia agradecer aqui a vosta audiência. Estamos com números fantásticos. Estamos a crescer, a chegar a mais pessoas. E isso só depende de vocês também. Quanto mais partilhar e quanto mais derem likes, A gente chega a mais pessoas, mais conteúdo. Mais dinheiro que a gente ganha. E o dinheiro que a gente ganha aqui e tal. Talvez o dinheiro que vocês possam nos dar, eu compro aqui um ventilador, não sei, e para o Miguel também um ar-condicionado. Não sei. Ou um T3. Um T3 com ar-condicionado. Quer dizer, eu tenho ar-condicionado aqui. Por isso, eu dou a minha parte a ti. É o capitalismo afuncionado. Meu Deus, onde é que isto vai parar? Valtinha, até ao próximo episódio. Tchau, tchau.